Temos aqui da Fanta, uma super caneca, show, com a pipoca, whatever, M&M's que provavelmente eu não posso comer porque tem glúten, não tem glúten, caneca não tem glúten, pipoca também não, e temos a fantinha verde, Fanta Guaraná, oh, fatiga, finalmente a Retropank lançou, isso é um card game, onde o objetivo do jogo é você ser a pessoa que come mais sem ter um ataque cardíaco, e é isso, aqui eu acho que é o que eu tava esperando, isso aqui é uma encomenda que eu fiz, que vocês vão gostar, vocês vão gostar, eu tava percebendo que muita gente tava reclamando dos áudios do Didi, o que é uma verdade, e eu também já tinha percebido isso, com senso crítico, olha só... Só que ele tem um problema, eu tô gravando muitos vlogs com a GoPro, a GoPro pra você poder plugar um microfone, não utilizar os microfones dela, você precisa comprar um plugue lá fora, um plugue no próprio site da GoPro, o plugue custa 50 dólares, mas o frete, já viu, puxadaço, isso aqui é parte da evolução, falta agora o plugue maluco, é isso, valeu galera, beleza, não sei se o som dessa câmera é uma merda, mas é o que tem, Jorge, pipoca com o dedê, Rodrigo Mauês, é o nosso escudo humano, Rodrigo, tu não tem canal ainda, não, você tem o Twitter do KingsBR, KingsUnderlineBR, pra quem gosta de basquete aí, é o único Twitter relevante sobre o Sacramento Kings, se alguém se importa, no Brasil, o cara que viaja pros Estados Unidos, velho, pra, não sei nem se vocês estão vendo ele, mas acho que sim, agora tá, o cara foi pros Estados Unidos pra celebrar, sair um dos maiores jogadores do Sacramento Kings, né, o último jogo do cara, não é isso? Na verdade foi a última temporada no Sleep Train Arena, que era o ginásio antigo, era arena oficial e agora mudou, né, o cara foi lá, foi recebido pelo time, entrou em campo com os cara, porra, recebeu o uniforme completo, foi uma maravilha, mas foi, foi, foi pra dentro de quadro, é maneiro pra caralho, hoje a gente tá aqui no Matadouro, e vai rolar a partida de paintball, maneiro, né, esse é o meu uniforme que eu estou montando, a galera tem um uniforme profissional, eu também, eu tô super profissional, é, mas você é da Wayne, que é prize, tem tecnologia pelo menos, e aí eu tô botando aqui o equipamentinho, pra ficar bonito, legal, profissional, de Diogo Braga. tchau tchau. A CIDADE NO BRASIL Música Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fora, porra. Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá.